A Ametista deveria ser mais forte que a Jasper e é sobre essa teoria que falaremos hoje. Por mais que a Jasper seja soldado quartzo perfeita, ela seria facilmente superada pela Ametista se ela tivesse emergido de forma correta. E o principal indício disso seria a arma invocável da Ametista, já que como o Bismuto destaca, soldados quartzos não tem capacidade de criar chicotes, especialmente um como aquele. E unindo isso com o detalhe de que aparentemente as armas padrões das soldadas quartzos são capacetes como vimos na série e lanças pelo que vemos no jogo A Fábula Fantasma, a nossa Ametista ter nascido com a capacidade de criar chicotes seria um indicativo de que ela seria excepcional, já que essa é uma arma de comandantes como as ágatas. E isso também justificaria o porquê da Jasper ter desenvolvido uma certa birra especificamente com a Ametista, já que ela, por mais que fosse soldado quartzo perfeita, teve como arma algo padrão, enquanto a defeituosa nasceu com a capacidade de criar uma arma que pertenceria à elite. Isso porque eu nem estou entrando no mérito de como a nossa Ametista se especializou em mudanças de forma, coisa que se ela tivesse um pouco mais de força, poderia se tornar algo extremamente perigoso em combate.